O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Meus caros gamers, foi ontem mesmo, no último dia 15, que a Valve anunciou o novo Steam Deck. Esse que é pra ser um novo portátil de nova geração, que honestamente muda tudo que a gente compreende por jogos portáteis. E na boa, a primeira vista pode aparecer nada demais, pode trazer uma proposta interessante, mas que não surpreende. Mas depois que a gente pesquisou mais sobre o assunto, meus amigos, o Steam Deck é incrível e promete mudar a maneira que a gente consome videogame. Galera, aqui eu falei com vocês, eu Leandro da Central. E agora, eu acho que a gente vai trazer pra vocês as informações referentes a esse novo portátil da Valve. Vai opinar, vai debater sobre ele e vai dar, é claro, a nossa opinião sobre o que a gente tá achando dele, beleza? Cara, simplesmente sensacional. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio, bem surpreendido também com isso. Então eu tenho lá um Nintendo Switch e eu utilizo bastante, por exemplo, quando vou sair pra rua, quando vou pra faculdade, no carro, né, viagem. Então é uma coisa que eu gosto muito de poder contar com jogos fora de casa. Então, portáteis, a gente não tinha concorrência pro Switch até desde então. E o Steam veio pra fazer isso e de uma maneira, assim, simplesmente incrível. Então galera, olha só, o que aconteceu foi que no último dia 15, né, a Valve anunciou o Steam Deck. E a premissa dele é que ele é um portátil capaz de rodar jogos Free Play diretamente da Steam. Ele vai estar chegando em dezembro, vai ter três versões diferentes que a gente vai passar mais detalhes. Mas assim, o que surpreende mesmo é o poder e a versatilidade dele. A gente pode ver aqui nessas imagens, né, a gente pode ver pelo design dele, que ele é um portátil que lembra até que bastante um pouco o Nintendo Switch, no quesito de como ele tá funcionando, eu não acredito que como que tá os botões. Mas, cara, os diferenciais dele são sem igual. Primeiramente, a tela dele é totalmente um touchpad de 1280x720. Ele tem basicamente o esquema de botões do Xbox One e do Xbox Series X. Afinal, ele vai estar rodando num sistema operacional semelhante ao do Windows. Ele tem todo um esquema de botões semelhantes, né, com o L1, R1, L2, R2. Tem um botão Select, tem um botão Start. Fora isso, a gente tem quatro botões na parte traseira do Steam Deck que podem ser configurados pra o que você quiser. Meio semelhante àqueles controles Elite, né, que a Microsoft lançou pro Xbox. Fora isso, ele também tem dois touchpads logo na frente do portátil, um na esquerda e um na direita. E eles funcionam como se fossem mouses. Porque a premissa do Steam Deck é que ele não é um console portátil. Ele é um computador portátil. Então você pode rodar Steam, você pode baixar a Origin, você pode baixar a Google Chrome. A real é que, pra você ter uma noção, eles estão criando um sistema, né, chamado Proton. E ele é basicamente um Linux que roda Windows. Em tese, você pode baixar qualquer aplicativo. Em tese, você pode baixar qualquer sistema operacional. Você pode comprar o Steam Deck, remover o software da Valve e instalar um Windows 10 e instalar um Windows 11, que ele vai funcionar perfeitamente. É bizarro como ele tem personalidade de você poder variar ele, de você poder customizar ele da maneira que você quiser, cara. É surpreendente. Mas é dito também pelos testes, né, de alguns jornalistas, que o sistema operacional agora, atual, que ele tá utilizando por padrão, é muito bom, então não tem porquê mudar. Menos que você queira realmente, né, brincar com o Steam Deck e as suas possibilidades. É interessante também que ele tem um sensor de movimento, ele tem um sensor de gyro, e você também pode tá jogando um game utilizando o analógico, os botões e as setinhas, e a qualquer momento, se você tocar no touchpad, ele também vai funcionar como se tivesse um mouse aclopado ao jogo. Então, se você tá, por exemplo, sei lá, pilotando um avião no Battlefield, utilizando o analógico, quando você quiser ter precisão e voltar a atirar com uma arma, você pode soltar o analógico, pegar na parte do touchpad e você pode mirar com precisão. É bizarro, cara. É realmente uma coisa que eu nunca vi na minha vida. É dito também que ele tem uma dock, assim como o Nintendo Switch, ele pode ser carregado pela dock. E o mais interessante, a dock dele pode ser também conectada a uma televisão, a um monitor, e quando você conecta ele à dock da Valve, ele vira um computador. Ele tem acesso a teclado, ele tem acesso a mouse, ele tem acesso a até outros controles, se você quiser. E basicamente, ele vira um computador. Você pode utilizar outras plataformas, você pode utilizar outros programas. Como eu falei, isso daqui não é um console portátil, galera. É um computador portátil. Eu nunca vi isso na minha vida. E quando você para para ver as informações do quão forte ele é, ele realmente é bem potente. A gente tem três versões do Steam Deck. Uma versão de 64 GB de memória, outra de 256 GB de memória e outra de 512 GB de memória. Mas é dito aqui pela Valve que todas as versões rodam com a mesma potência. A única coisa que muda mesmo é o tamanho do HD e do SSD, porque a partir do 256 GB você tem um SSD que vai te permitir tanto você ter mais memória quanto carregar mais rápido do que nunca, já que ele vai estar utilizando tecnologia de nova geração. Mas, em suma, ele roda igual em todas as suas versões. Não importa se você pegou a mais baratinha ou a mais cara, ele vai rodar com a mesma qualidade gráfica. Só muda quantos jogos você consegue utilizar ao mesmo tempo. E quando a gente vê o que está dentro do Steam Deck, a gente percebe que ele realmente é bem poderoso. Ele está utilizando um APU da AMD com a CPU Zen 2. Tem quatro núcleos, outro threads. Clocks variando entre 2.4 e 3.5 GHz. Além disso, ela é customizada e vai ter um consumo de energia entre 4 e 15 watts. O Steam Deck tem 16 memórias de RAM. Ele vai estar também em outras versões com mais HD liberado. E é interessante que ele tem uma resolução de 1280 por 800 pixels. Diversos testes foram feitos em diversos jogos e basicamente ele roda tudo em HD no médio para o alto. Então, assim, não vai rodar nada em 4K, coisa de next gen. Mas, porra, considerando que é um portátil rodando games como Control, como Death Stranding, como Hades, jogos novos rodando num portátil assim na sua mão. É uma coisa assim nova, é uma coisa assim diferenciada. Porque até então, o máximo que a gente tinha visto de jogos AAA rodando num portátil era um The Witcher 3, era um Doom Eternal rodando no Nintendo Switch. Agora, isso daqui já é um nível a mais. Isso daqui é uma força a mais que a gente viu nos portáteis que até então a gente nunca tinha visto igual. Sim. É, tipo, pegando assim... Vou dar minha opinião já aqui, tá? Sobre o portátil da Valve. A grande questão aqui, eu acho que é a variedade. Porque o fato dele ser um computador, um microcomputador aí, que você pode levar pra onde você quiser, e você também pode baixar o que você quiser, isso abre pra você poder utilizar o Game Pass, abre pra usar qualquer loja, qualquer... Toda a sua biblioteca da Steam vai rodar nesse portátil. Então você vai ter opção de muito, mas muitos jogos. Você vai ter, literalmente, um computador na sua mão quando você sai de casa. Ou quando você não quer ficar sentado na frente de uma tela de computador. Além, claro, de você até citou que eles vão vender uma dock separada. Vale citar aqui que a dock não vai vir junto. Você vai ter que comprar separado pra poder utilizar numa outra tela. Mas você vai ter, claro, uma opção se você não quiser que ele seja só um portátil. Mas, por exemplo, em questão de visual, eu achei ele bem mais ou menos, eu não achei que não chamou tanto a minha atenção de beleza, né? Mas ele é bem útil, né? Hoje, se eu for comparar, né? Porque, assim, eu já tenho um Nintendo Switch. Hoje, eu compraria um Steam Deck da Valve? Eu acho que não, pelo simples fato de eu já ter um portátil. Eu já tenho a opção, eu não vou gastar a mais, sendo que eu já tenho aqui um videogame pra jogar, por exemplo, quando eu saio de casa. Mas, se você não tem um portátil ainda, né? É de se pensar. Porque você já falou, você não falou os preços ainda, né? Quais são os preços, Lai? Olha só, a questão de valores chama também bastante atenção. Porque, na gringa, ele só tá custando 50 dólares a mais que o novo Nintendo Switch com OLED. Que tanto távamos falando até agora. Com 50 dólares, você tem acesso a toda a sua galeria de jogos de PC, jogos AAA, rodando na tua mão. Então, se você parar pra pensar, são 50 dólares de diferença. E aí, você vai ter que decidir. Porque você tem aqui um console que roda tudo. E você tem um Switch que não necessariamente roda tudo. Mas, em compensação, um Switch, claro, né? Levando em conta os exclusivos. Se você gosta do Mario, gosta de Zelda, gosta desses jogos da Nintendo. Você, obviamente, vai escolher o Switch. Mas, agora, você tem um concorrente. O que a Nintendo não tinha. Você não tinha a opção de... Bom, eu preciso de um console portátil. Eu quero muito um console portátil. Alguma coisa pra jogar fora de casa. Você tinha a opção? Não tinha. Você só tinha o Switch, né? De cara, assim. Então, agora, vem essa concorrência da Valve. E concorrência muito boa. Porque é um produto muito bom, cara. Eu gostei demais, velho. Ele tem muitas funcionalidades. Ele é muito útil pra vários momentos. Não só portátil. Como também você pode usar na sua casa. Se você não tem um PC. Porque, vamos lá. Montar um PC hoje é caro. E esse portátil aqui não fica muito longe, tá ligado? Tipo, você consegue fazer algumas coisas nele, entendeu? Então, é bem interessante. Olha só. Em questão de valor aqui, né? Pro brasileiro. Vamos ver. A versão mais barata dele, que é a de 64 GB, está custando 400 dólares. Que vai ser mais ou menos aí 2.100 reais. A versão mediana está vindo por 530 dólares. Que vai ser 2.700 reais também sem impostos. Que é a versão de 256 GB. E a versão mais potente, que é a de 512 GB de memória. Vai estar vindo por 650 dólares. Ou 3.300 também sem impostos. Então, assim, a gente está falando de gastar pelo menos, no mínimo, 2.000 reais para poder ter acesso a ele. Quando você coloca isso em perspectiva, né? Que a gente tem o Nintendo Switch que também está num valor que não está muito distante desses valores aqui. Cara, vai dar uma briga boa. Vai dar uma briga muito boa mesmo na questão de portáteis. Já que um é um console portátil cheio de exclusivos interessantes. E o outro é um computador portátil que vai te dar a oportunidade de você instalar o que você quiser, aonde você quiser, como você quiser. Por isso que eu falo que isso daqui pode mudar a maneira que a gente consome videogame. Porque você não vai estar mais preso a um console portátil de uma empresa que vai trazer exclusivos e só trazer o que ela quer pelo preço que ela quiser. Você não vai estar preso a um Nintendo Switch, você não vai estar preso a um PlayStation Vita. Agora, você pode trazer o seu computador aonde você quiser. Rodar um Game Pass, rodar um PlayStation Now, talvez, se eles trazerem também o software para cá. Rodar até o Nvidia GeForce. Foda-se, o xCloud, meu amigo, as possibilidades são infinitas. Então, isso daqui tem muito potencial e eu estou muito hypado, estou muito interessado em saber como a Valve vai atualizar e trazer novas funções para o Steam Deck. Porque, olha, só com esse anúncio eu já achei muito legal mesmo. Sem contar as promoções, né? Tipo, pensa você pega uma promoção da Steam aí, compra um monte de jogo e você pode jogar no seu portátil, cara. Cara, é sensacional, velho. É incrível. Eu acho que é uma boa briga. É de se pensar, assim, se você está em dúvida entre qual portátil pegar, se você queria muito um Switch e não tem ainda, vale a pena dar uma olhada nesse da Steam aqui que talvez valha bastante a pena, cara. Olha, de qualquer maneira, essas são as informações que a gente tem atualmente sobre o Steam Deck. A Valve ainda está trabalhando em cima do portátil e vai trazer novas atualizações ao longo dos meses. Ele só está para ser lançado em dezembro, então muita coisa está para mudar. Então, qualquer coisa, se a gente tiver alguma informação importante para trazer para vocês, a gente traz, é claro, o debate e dá a nossa opinião por cima dele. E só para finalizar, uma informação que a gente acabou esquecendo, não chega oficialmente no Brasil. Então, se você quiser em dezembro, você vai ter que importar, vai ter que comprar de fora, ou comprar de alguém que vai trazer de fora, porque só vai lançar nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Reino Unido de primeira. Acharam interessante a premissa? Você tem interesse? Se você tivesse que escolher entre os portáteis da atualidade, qual seria a sua opção agora com o Steam Deck também na roda? Deixa eu suprir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu.